Pessoal, antes de começar, já se inscreva no canal, ative as notificações caso elas ainda não estejam ativadas, seja um inscrito aqui no canal do professor Leonardo, deixe seu like, dislike, comentário, compartilhe esse vídeo porque a gente vai chegar aos 25 mil com a sua ajuda até o final do mês de outubro, isso eu tenho certeza. Mas por que nós estamos acelerando nesse começo? Porque mais uma vez nós temos que voltar aqui no canal para falar sobre a saga de Paulo Guedes. Mais uma vez, parece que as coisas não estão indo muito bem para o Ministro da Economia, que tem um projeto que nós sabemos que dificilmente vai dar certo, porque esse projeto neoliberal deixar para as empresas a retomada econômica, isso não vai acontecer, vai ser muito difícil, porque nós já falamos, o Lula também falou, todos estão dizendo, a iniciativa privada não vai puxar a economia. Por quê? Porque nós não temos demanda, o povo está desempregado, o povo brasileiro está indo para a informalidade e por conta disso nós não vamos ter incentivos para que as empresas possam investir. Não adianta reduzir imposto, não adianta reduzir carga tributária, não adianta dar incentivos, sendo que não há demanda. O principal incentivo para que uma empresa invista no território, para que a empresa possa se expandir, é justamente ter demanda, ter clientes para comprar aqueles produtos. Isso nós não temos no Brasil hoje em dia, famílias endividadas, muitas pessoas empregadas, inseguras, a insegurança reduz a perspectiva de consumo. Então nós sabemos que Paulo Guedes não tem planos, não tem projetos para isso. O primeiro projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil era a reforma da Previdência. Passou, mas depois era necessário fazer uma reforma tributária e isso não vai ocorrer, porque Paulo Guedes tinha um plano ali de fazer um novo imposto nos maus da CPMF e esse imposto, nas palavras próprio Paulo Guedes, acabou ruindo, ele se auto-implodiu. E olha só que interessante, o senador Weverton do PDT, do Maranhão, ele começou a criticar na votação da reforma da Previdência no Senado, muito Paulo Guedes, dizendo que o Paulo Guedes prometeu um crescimento, já prometeu quatro vezes um crescimento que nunca veio. E algumas pessoas já começam a chamar o Paulo Guedes de ministro promessinha. Nós sabemos que a moral de Paulo Guedes está muito baixa com Bolsonaro. Aquilo que Paulo Guedes fala a Bolsonaro já não começa a levar tanto assim em consideração o Paulo Guedes, que era um posto de piranga, mas agora parece que está virando um posto bandeira branca. Todas as, muitas vezes que Paulo Guedes dá uma opinião, Bolsonaro, ele montou um triunvirato para discutir a economia em paralelo com Paulo Guedes. Esse triunvirato é composto pelo ministro da Casa Civil, Onyxon Lenzoni, pelo ministro do gabinete, pelo chefe do GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, que é o general Heleno, e também pelo ministro Tarcísio de Infraestrutura. E a coisa está ainda pior para o Paulo Guedes. Perdão pela minha voz, minha voz não está muito boa, estou levemente resfriado, vou tomar um pouco d'água. Até espirrou aqui no meu olho, um pouco d'água. Mas olha só o que aconteceu, o Paulo Guedes cancelou na tarde de ontem reuniões que ele tinha com os senadores. Paulo Guedes cancelou reuniões com os senadores que estavam marcadas para hoje, registro Globo. Ontem à noite o Senado aprovou o texto principal da reforma da Previdência, em primeiro turno, mas não teve regras do abono salarial impondo uma derrota significativa ao governo. E para piorar, logo em seguida, Guedes pode desistir de pacto federativo. Ao desidratarem, ainda mais a reforma da Previdência, senadores compraram briga com o Paulo Guedes. Segundo o Estadão, o ministro da Economia pode desistir do novo pacto federativo se a reforma sofrer desidratação profunda. Tudo isso foi trazido pelo portal O Antagonista. Então perceba, mais uma vez, muitas pessoas já estão dizendo que o Paulo Guedes não vai conseguir chegar até o final do mandato do Bolsonaro, ele vai pedir demissão, ele mesmo já falou que ele não precisa disso, se ele quiser ele peça demissão, ele pode sair, ele tem lá o dinheiro, ele é rico, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que nós estamos percebendo é que o Paulo Guedes não tem um plano. Muitos senadores já começaram a criticar, nós fizemos um vídeo recente, que o Paulo Guedes não apresentou absolutamente nada para tirar, para melhorar, reduzir os índices de desemprego que nós temos no Brasil. Ele tem se mostrado cada vez mais uma pessoa limitada. Paulo Guedes, que veio lá atrás, ele surgiu lá atrás no Brasil, na eleição de 1989, ele era um assessor do Afif Domingues, fazia parte da campanha da Afif Domingues e está preso a ideias lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele está 30 anos atrasado com as ideias dele, o mundo mudou completamente e ele ainda fica presando em privatizações, neoliberalismo, e nós já vemos, e nós já estamos percebendo que isso não vai dar certo. Até mesmo o próprio Bolsonaro, que não se importa, não liga para a economia, o negócio de Bolsonaro é segurança pública, defesa das famílias e combate à corrupção. É isso que o Bolsonaro liga. Mas o próprio Bolsonaro, que não liga tanto assim para a economia, já não dá mais a mesma carta branca, já não confia tanto assim em Paulo Guedes. Parece que a batata dele está assando cada vez mais, e o fim de Paulo Guedes parece que está cada vez mais próximo. Eu sempre venho aqui e falo, o título é, o fim de Paulo Guedes está próximo, mas, de fato, ele está muito perto. Paulo Guedes está cada vez mais desmoralizado, está cada vez mais desacreditado dentro do governo, e quando o Bolsonaro já perdeu a confiança, aparentemente é uma questão de tempo para que Paulo Guedes seja defenestrado. do governo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, arroba o Profileo Oficial.